Música Sonho secular já se realizou Mais uma sobrilha nos tantos confins Faz um tempão meu irmão, uma voz se levantou Toda gente se uniu e o progresso veio a mil Tocantins é Siqueira de novo, pela vontade do povo Pra crescer como nunca se viu, Tocantins é mais Brasil Eu tô, eu tô, eu tô com Tocantins Esperança que acontece, viajante de valor Eu tô, eu tô, eu tô com Siqueira Campos A certeza do progresso, sim, sim, ó Siqueira Campos plantou com toda dedicação O futuro é nosso chão, igualdade vem aí Eu voto em minha semente, coração pra valer É o povo mais contente, Siqueira Campos novamente Eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins, Siqueira Campos de novo Eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins, Siqueira Campos de novo Oh 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 Se ver a campos do povo, te agradece todo dia Igualmente um filho fala do seu pai com alegria Orgulhoso e satisfeito, te guarda dentro do peito O seu nome é Alphobia, caro amigo ninguém vai calar a botar no foro Oh Santinho, filho querido, tem um pai maravilhoso Essa é a sua história, do chão que você adora, se queira sinônimo de povo Se queira sinônimo de povo Se queira sinônimo de povo Águas passadas não movem moinho, é o ditado que diz O que eu quero é olhar pro futuro, pra frente tocante E o futuro é mais, é Marcelo, Miranda é mais Governo e povo é a força que faz Quinze é Marcelo de novo É a vontade do povo Marcelo é mais, é a força de um povo que faz Quinze é a vontade do povo É Marcelo, Miranda de novo Marcelo é mais, mais progresso pro meu torcantins Quinze é o povo que diz Sou Marcelo, Miranda Marcelo é mais, é a força de um povo que faz Quinze é a vontade do povo É Marcelo, Miranda de novo Marcelo é mais, mais progresso pro meu torcantins Voto, Quinze é o povo que diz Sou Marcelo, Miranda Sou Marcelo Siqueira já disse que seu compromisso é cuidar da gente Esse novo lema é mais que um poema, é o que ele sente Já fez tanta coisa pelo nosso estado E é tão bom lembrar Que ele tá voltando pra botar as coisas todas no lugar Volta a Siqueira Volta a Siqueira, vem cuidar da gente, vem com todo o gás Volta a Siqueira, pra fazer as coisas que só você faz Volta a Siqueira, é o seu destino que de novo quis Volta a Siqueira, com você seu povo vai ser mais feliz Vai ter mais saúde, vai ter mais emprego, mais habitação Mais oportunidade para todo jovem, mais educação Chega de aventura, quero segurança, quero decisão Eu quero ter futuro e muito mais orgulho desse nosso chão O meu voto é que manda sim senhor Marcelo Miranda é nosso governador Marcelo e Gaja No Marcelo a gente pode confiar Com o Marcelo o povo vai ganhar Marcelo é educação, é mais saúde Habitação é atitude Educação é mais saúde Habitação é atitude Meu governador é ele Marcelo Minha senadora é ela Meu governador é ele Marcelo Vamos todos juntos Forte pra vencer É o governo perto de você Marcelo é a nossa voz Um tocantins melhor pra todos nós Meu voto é que manda É Marcelo Miranda Meu voto é que manda É Marcelo Miranda Chega de blá 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 Chega de blá 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 De abandono e descaso Tocantins Chega de olhar pra trás De tudo que nos encobrece Um novo começo é com Mauro Carlesse Chega de blá 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 De abandono e descaso Tocantins Tocantins Chega de olhar pra trás De tudo que nos encobrece Um novo começo é com Mauro Carlesse Chega de olhar pra trás De tudo que nos encobrece Um novo começo é com Mauro Carlesse O Tocantins não aguenta mais tanto descaso Vamos juntos recuperar nosso livre estado Dessa vez tem que ser diferente As estradas que eram boas hoje não são mais Só se vê filas e descasso em nossos hospitais Isso é malvadeza com a nossa gente Agora o Tocantins não vai pra mão De qualquer um Pra mudar tudo isso É Carlesse É 31 para mudar agora Vamos juntos com Carlesse Vamos à vitória O Tocantins merece Alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com Carlesse Vamos à vitória O Tocantins merece Alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com Carlesse Vamos à vitória O Tocantins merece